Se você é apaixonado por aventuras e quer ver o mundo com olhos diferentes, é só você conhecer um pouco sobre essa linha nova de binóculos da Pexels que chegou aqui na nossa loja. Os novos binóculos da Pexels tem lente de alta resolução Full HD. Todos eles tem acapamento de ABS e são muito resistentes. Sua utilização pode variar de acordo com o uso e de acordo com qual modelo você leva para sua casa. Nós temos modelos com zooms extremamente grandes e também com alto foco já embutido. A Pexels está inovando cada dia mais e mais em seus binóculos, lentes para telefones e também em monóculos. E nós estamos aqui para apostar nessa nova marca. Se você quer conhecer um pouco mais, clica no link aqui embaixo que você vai conhecer um pouco mais sobre essa marca. E se você quer um vídeo específico de algum modelo, deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.